Música Eles saíram da frente dos computadores e estão em alta na indústria cultural. São os geeks, pessoas sintonizadas em tudo que há de novo em tecnologia e que possuem uma relação apaixonada com a cultura pop. Depois de um longo tempo associados ao estereótipo de pessoas antissociais, eles ganharam o mundo e hoje até ditam tendências. Será que você aí de casa é um geek e não sabe? Música Olá, começa agora o Artefato e o nosso assunto de hoje é a cultura pop. Quem está aqui comigo para nos apresentar um pouco deste universo é o professor da Unesp e também pesquisador de games e cultura geek, Dorival Rossi. Dorival, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Prazer é meu. E apesar de você ser professor de design, você é formado em arquitetura, né? Sim, sim. Sou formado em arquitetura pela USP, dou aula no curso de design e desenvolvo games. Uma transdisciplinaridade enorme, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Bom, então vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso entrevistado. Eu sou Dorival Rossi, professor do curso de design da Unesp, coordenador do curso de especialização em games e trabalho com semiótica e complexidade nos games. E eu jogo, o que eu acho legal é que eu não falo sobre games. Eu não sou um pesquisador que não sabe o que está fazendo e vai lá e pesquisa sobre games porque agora é moda, entendeu? Eu já jogava antes, eu sou da época do Atari, do Odyssey e do telejogo. Dorival, pra começo de conversa, então, pra gente começar a entrar nesse universo geek, queria que você explicasse pra gente a diferença de geek e nerd, que acho que são dois conceitos até que se misturam. Eles são tão diferentes mesmo? Então, né, na verdade, os nerds e os geeks, eles partilham do mesmo gosto, né? Eles gostam de tecnologia, eles curtem tecnologia. E a única diferença, talvez, é que o nerd, ele antecede tudo isso, ele é um dos primeiros, enfim. E ele tem toda uma parte preocupada com o desenvolvimento da coisa, né? Enquanto que o geek, não. O geek, ele tem uma outra sociabilidade, ele se relaciona com a realidade de forma distinta. Então, diria que os dois mantêm uma relação, os dois curtem tecnologia, só que a forma como se relacionam com a realidade, com a sociedade, é um pouco diferente. A gente, pensando em alguns exemplos da indústria cultural, que apesar de tratar, talvez, isso de uma forma até estereotipada, acho que ajuda a gente um pouco a se localizar. Os personagens de filmes como Porcs, por exemplo, eles seriam o quê? Nerds? Sim, posso pensar, sim, posso. E a trupe do pessoal de Big Bang Theory seria já um geek? Posso, posso. Se isso ajuda a definir a coisa, posso. Ajuda a deixar um pouco mais claro, né? Posso, sim. O que você falaria que é o Mark Zuckerberg, o criador do Facebook? Ele é geek ou ele é nerd? Isso é muito bom. Eu diria que ele é um nerd que desenvolveu uma plataforma geek muito legal pra gente, né? Então, na verdade, aí a gente já percebe, assim, que não dá pra separar totalmente uma coisa da outra, né? Então, nós temos um nerd desenvolvendo todo o universo geek, enfim, né? Então, eu diria que ele é a mistura dos dois. Ele é a mistura dos dois. Ele é a mistura dos dois. Transita nos dois universos, então. Aham, aham, sim. Agora, a gente falando especificamente do geek, Dorival, como que você caracterizaria um geek hoje? Os interesses que ele gosta, a forma como ele se comporta? Aham, aham. Então, o geek é aquele aficionado, né? Lá atrás, aficionado por HQ, hoje por animes. Ele é aficionado por tecnologia, ele usa a tecnologia no seu dia a dia. Enfim, ele é conectado, né? Ele é linkado, ele é um outro ser. O geek, ele é muito mais próximo àquilo que alguns autores chamam de homo ludens, né? É o homem mais lúdico. Por isso, então, ele se vestir de maneira um pouco mais legal, um pouco mais próximo aos super-heróis de HQ também. Até usando camisetas com símbolos de super-heróis, com frases de cultura pop. Perfeito, perfeito, perfeito. Eles estão inseridos nesse universo. Inclusive, eles nasceram nesse universo, né? Dá pra entender isso. É diferente de mim que eu não nasci nesse universo, eu fui acompanhando... Não, essa geração toda já nasceu dentro de uma tecnologia, né? Dentro de um ambiente tecnológico. Isso é muito legal. Até aproveitando o que você falou agora de tecnologia, essa relação do geek com a tecnologia, em que grau que ela se dá? Como que é essa paixão dele por tecnologia? Então, olha, é uma paixão, assim, que tanto pelo... Eu acho que dá até pra gente pensar no desenvolvimento de produtos, até se isso alavanca, né? O desenvolvimento de certas tecnologias na sociedade por conta disso. Claro, o consumo é gigante, né? Os geeks, necessariamente, eles também não precisam ter uma cara ou se fantasiar por aí, né? Mas ele tem uma necessidade tecnológica muito grande, muito grande e, enfim, ele tem uma necessidade, até um desejo de conexão com o planeta todo, né? Uma forma... No fundo, no fundo, é uma forma globalizada de enxergar o mundo, seria isso. Ele é um grande consumidor de tecnologia, né? Os gadgets, smartphone, tablet, sempre está por dentro dessas novidades. E, por sua vez, alguns autores desenvolvem a seguinte ideia de que eles são prosumidores. Por que prosumidores? Ele produz e consome. Por exemplo, no Facebook, ele é um prosumidor. Ele está consumindo um produto tecnológico, mas, ao mesmo tempo, ele tem... A coisa é aberta, é open, para que ele possa produzir informação naquele ambiente. Então, ele é um prosumidor. Nós estamos diante, no contemporâneo, de vários prosumidores. O cara que consome, mas também produz informação, né? Sim. Com a nossa utilização de tecnologia hoje, todo mundo, de alguma forma, usa tecnologia, usa Facebook, e-mail, smartphone. Todo mundo é um pouco geek ou é muito arriscado a gente pensar isso? Olha, se nos livrarmos do estereótipo do cara todo colorido e todo fantasiado de HQ e partirmos por uma realidade um pouco mais sensível, eu vou perceber que a minha realidade é geek. Eu não... não é uma escolha, mas é uma condição. Sim. O contemporâneo, ele tem toda uma condição que ela é tecnológica e pós-moderna, e os geeks participam desse universo, né? Mas o simples fato de eu usar um e-mail daquela maneira mais primitiva, para escrever, anexar um arquivo, não quer dizer que eu sou geek. Também não. Também não. Eu acho que vai depender muito da sua relação com a tecnologia, né? Então, assim, vamos dizer assim, você usa a tecnologia para o seu cotidiano? Você usa muito? Então, eu acho que você está próximo, né? Você pode até ter um vovozinho geek, assim, né? Mas depende muito da sua relação com a realidade e dessa conexão com a tecnologia. Depende o quanto você usa também, né? Porque tem gente que usa e-mails como se usa cartas, né? Então, pô... E outra, hoje em dia a gente nem tem mais e-mail, né? A gente usa as próprias redes sociais para divulgar, para se conectar, mensagens, enfim. O bate-papo é na rede social também, agora eu não tenho mais messenger, né? Não tenho mais isso, né? Então, isso é muito legal, assim, como que isso é o meu dia-a-dia. E se eu faço uso, com certeza eu estou caminhando dentro de uma cultura geek, dentro de um pressuposto geek, sim. Posso ser levado a... Muito bom. Eu estou analisando tudo o que você está falando, eu estou achando que eu sou mais um viciado do que um geek. Entendido. Bom, a gente vai então agora para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente começa a conversar sobre os temas que são de grande interesse do Universo Geek. Então, fique por aí. Estamos de volta com o Artefato e hoje o nosso tema é o Universo Geek. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no nosso estúdio o professor Dorival Rossi. Bauru recebeu no mês passado um evento que uniu vários elementos da cultura geek. é a Comic FanFest. A TV Unesp foi lá conhecer. Na verdade, o evento é uma retomada do Comic FanFest, né, que fizemos entre 2004 e 2007, aqui na Secretaria de Cultura, até pelo pedido dos fãs, do pessoal que curte, né, quadrinhos, games. Há muito tempo eles iam pedindo essa retomada. O meu irmão, ele chegava com aquelas fotozinhas, assim, daquela época, era 2002, 2002, 2002. Chegava com aquelas fotos impressas, que a gente não tinha digital. E aí eu olhava e falava assim, nossa, que legal, né. E eu achava que as pessoas iam daquele jeito, para ficar em stand, coisa do jeito. E não, depois ele foi me explicando que aqui lá o pessoal ia, gastava dinheiro, fazia, para ir no evento daquele jeito, que era uma mania no Japão, que era uma mania no Estados Unidos. E acabei descobrindo. Tem cosplayer, por exemplo, que gosta de fazer a roupa e tirar foto só para isso, sabe, fazer pose e tal, vai nos lugares específicos, cenários, assim, para ficar bonito. Tem outro que gosta de fazer cosplay só para ficar andando no evento, ou a turma toda fazer junto para ficar andando pelo evento. E tem o que eu gosto mais, que é de fazer cosplay para competir. Eu comecei em 2009, então são quatro anos de cosplay já. O meu personagem é a Lightning Farrell, do Final Fantasy XIII. Bom, o meu sonho é ser atriz, né, então eu achei no hobby um jeito de tornar isso realidade, né, que não é só colocar a roupa, mas sim também interpretar o personagem. Maquiagem, roupa, peruca, cabelo, tudo. Eu demorei praticamente duas horas para me arrumar hoje. Dorival, aproveitando que a gente viu aí um pouco sobre a Comic Fan Fest, um pouco sobre cosplay, que também é uma das áreas de interesse dos geeks, acho que não tem como a gente falar de geek e não entrar em um assunto que é ficção científica. Perfeito. Não tem como a gente não falar de Star Trek, de falar de Star Wars. Qual que é a relação do geek com esse gênero da ficção científica? Então, eu costumo dizer que tudo isso está relacionado de uma certa forma com a nossa noção de realidade. E a nossa realidade, ela também, ela vem se transformando. Ela vem se transformando e se tornando cada vez mais tecnológica. E todos aqueles artefatos, aqueles produtos de design que eu via nos filmes, eles estão na nossa realidade agora, né? Vídeo, celular, que ele era um produto de ficção científica, né? Em Star Trek, eles usam o tempo todo um celular meio primitivo para conversar, né? Perfeito, perfeito. E eu nunca tinha imaginado, ou nós nunca tínhamos imaginado, que a nossa realidade se tornaria isso, né? Então, a gente achava... Então, tinha um limite muito claro entre o que era a realidade e o que era a ficção científica. Hoje, não mais. Hoje, não mais. Essas duas realidades, parece que elas se juntaram, se amalgamaram, e a gente está vivendo uma única realidade tecnológica, que é muito parecida com a realidade Matrix, né? No ano 2000, que fez o maior sucesso. Enfim, estamos vivendo... Estamos dentro da matriz agora, né? É esse interesse por tecnologia do geek que explica um pouco desse interesse dele por ficção científica? Opa, com certeza. Com certeza, porque ele vai encontrar na ficção científica um universo muito amplo, muito gigante, enfim... High-tech, extremamente high-tech. Nossa, parece que era uma previsão de como seria a nossa realidade, entendeu? É só dar uma olhada nos filmes antigos de ficção científica que você vai ver a nossa realidade sendo desenhada desde então. E eles diziam que o futuro era justamente 2015, 2016, né? Estamos aí. Sim, ou então 2002, Uma Odisseia no Espaço. 2001. 2001. Dorival, aproveitando que a gente já começou a falar de ficção científica, tem um outro tema que também é uma paixão dos geeks, que são histórias em quadrinhos, os super-heróis. E, lógico, essa paixão também passou para o cinema com as adaptações. O que explica o interesse do geek por super-heróis? É uma identificação? Então, esse universo de ficção, né? É uma ficção. Tudo aquilo que é ficção é interessante para que eu possa desenhar essa realidade hoje. Tudo aquilo que era ficção é interessante. E o HQ talvez eram os animes da era não animada. Então, nós tínhamos a era das imagens estáticas, nós tínhamos revistas, nós tínhamos HQs, nós tínhamos toda uma outra forma de produzir a informação. E agora, nós estamos dentro de um outro universo, que é o universo das imagens animadas, das imagens em movimento. Nós não estamos mais na era das imagens estáticas. Então, como é que o geek fazia lá naquela época para ser geek ou para ser um nerd ou para... Ele tinha o HQ, ele tinha todo esse universo lúdico, né? Para que ele pudesse se apropriar tal. E, claro que isso, o HQ, os super-heróis, etc., etc., vai ser, então, a coisa que vai dar origem a todo esse universo contemporâneo. Eu já li algumas análises, inclusive, não no caso do geek, mas no caso do nerd, dizendo que esse interesse dele pelos super-heróis era até uma projeção das coisas que ele gostaria de ser, da popularidade. Opa, super-heróis têm poderes, né? Então, a gente adora brincar. E aí, isso já é uma metáfora com o contemporâneo, porque também, o corpo humano também está se tornando um corpo com super-poderes. Como assim? Eu estou me tornando um Superman? Não. Esse corpo, segundo alguns autores, ele está obsoleto e eu preciso de tecnologia, adicionar tecnologia. O próprio óculos do Google... O Google Glass? Ele é um exemplo disso. E eu posso tomar como exemplo, né? Ou seja, ele amplia, ele estende, ele expande a minha própria noção de corpo. Então, isso é maravilhoso, né? Então, isso é se apropriar da tecnologia, isso é usar a tecnologia meio que incorporada, entendeu? Pensando nesses dois temas que a gente falou agora, ficção científica, super-heróis, parecem que são dois temas que não são muito a cara das meninas. Elas são minoria nesse universo geek? Muito bem lembrados, sabia? Nós temos uma disciplina de graduação de games para 30 alunos, né? Então, nós temos 28 meninos e duas meninas, né? Mas isso tem crescido, tem crescido, tem ficando muito legal, tem ficado muito legal, mas era um universo masculino mesmo. Inclusive, porque os games, eles tinham um foco em atirar, em guerra, tinha toda uma temática que era muito masculina, muito masculina. Então, estava relacionado com o universo masculino. Mas as meninas estão ganhando agora, né? Então, nós temos algumas ex-alunas do curso de design que elas se tornaram as garotas geeks. Então, elas têm várias, elas estão em várias redes sociais, tal, enfim. E elas ficaram famosas por serem as garotas geeks, né? Porque isso é... Chamar atenção pela raridade, até, talvez. E de falar de anime, de HQ, de tecnologia, de games, e falam super bem melhor que qualquer cara, entendeu? Aproveitando até, Dorival, que você já tocou no assunto dos games, vou pedir para você segurar um minutinho que a gente vai para o intervalo rapidinho. E no próximo bloco, a gente continua falando agora sobre games. Essa que também é uma grande área de interesse dos geeks. Então, não saia daí. Estamos de volta com o Artefato. E nesse programa, a gente está conversando sobre o universo geek com o professor Dorival Rossi. Dorival, a gente começou já essa conversa um pouquinho no final do último bloco sobre games. Queria que você contasse para a gente. Game parece que é um tema meio ó-concura entre os geeks, né? Todo geek gosta de game? Sim, olha, parece... É, é uma verdade. É uma verdade. Eles gostam de várias coisas, inclusive games. Games. Eles gostam de jogar, né? Como eu te disse, isso está relacionado com a realidade. Se a realidade está se tornando um jogo, o geek gosta de se relacionar com a realidade desta forma. Sim. Através de jogos. Ele já consegue entender a realidade como um jogo. Para ele, a própria noção de jogo, ela se expandiu. Não é só mais o jogo do console, o jogo do atirar. Ele está expandindo. Assim como o corpo está se expandindo, a própria noção de jogo, de game, também está se expandindo e tomando a realidade. E não necessariamente a paixão dele por games é apenas os jogos eletrônicos, né? Jogos de tabuleiro também. Opa! Sim, eles têm uma certa paixão por jogos. Inclusive, eu tenho vários alunos de graduação pesquisando games. Tem vários pesquisando jogos de tabuleiro, jogos digitais e RPG. Eu ia entrar justamente nesse ponto. O RPG, que é o role-playing game, o jogo de interpretação de personagens, ele parece que foi um divisor de águas, né? Essa evolução de nerd para geek, né? Foi. Ele foi o precursor, praticamente, de tudo isso. Por quê? Porque ele propunha um jogo aberto. Ele propunha um jogo de interpretação. Ele não tinha suas regras fechadas. Ele não... Sabe, você não precisava transitar por regras prontas. Você poderia criar, inclusive, suas próprias regras, a forma de como jogar. Improvisar o jogo. Ou, isso é uma forma aberta de entender a realidade. Isso é... É dessa forma como o geek entende a realidade, entendeu? Dessa forma aberta. Tá. Eu queria que você explicasse melhor para a gente. Você comentou de que a visão do geek sobre o jogo está se expandindo para a vida real. Como que é esse processo? Como que isso acontece? Então, olha, hoje, no contemporâneo, nós temos um... Conceito que está sendo desenvolvido e desenvolvido de forma séria por vários pesquisadores do MIT, por exemplo. Nós temos vários livros já. Inclusive, temos um pequeno vídeo feito por eles. E... Que chama-se Gamificação. A realidade gamificada. Sim. Seria você pensar na realidade como se ela fosse um game, é isso? Sim, perfeito. Dado que a realidade está se tornando um jogo, eu preciso saber jogar, então. Eu preciso, porque eu lido com a realidade, todo ser humano lida com a realidade, ele precisa, então, no mínimo, saber jogar e quais são essas novas regras do jogo e como se joga, né? Sim. Então, a gamificação é isso. A gamificação seria o cotidiano se tornando um game. Mesmo que eu não queira jogar, mesmo que eu não queira... Não. A minha realidade, por si só, está se tornando um game. Dá um exemplo para a gente de como seria a gente ver a realidade como um game. Você encarar a gente passar determinadas fases, a gente ter recompensa, como que seria? Olha, nós temos várias formas, né? Desde, por exemplo, você abrir a sua geladeira e, a partir do momento que a geladeira estiver aberta, a caixa de leite conversa com você, abre uma tela ao lado, como o filme Minority Report, que ela, inclusive, te dá todos os dados e calorias e as suas necessidades físicas e tal, até games que ajudam. Por exemplo, são os chamados games for change, que são os games que ajudam uma determinada sociedade, uma determinada realidade que, por exemplo, está sofrendo no Rio de Janeiro com as chuvas, com... enfim. Então, dá para produzir em tempo recorde um game para que se possa ajudar aquela área. E em tempo recorde se consegue também toda uma mobilização... Humanitária. Humanitária. Então, são os games sociais. De novo, a realidade tem se tornado, está se tornando um game. Então, um game social seria mais isso. Então, aí, de novo, agora, é uma coisa super legal para a gente, porque inaugura um conceito que o game relacionado com a sociedade e de uma outra forma, no sentido de ajudar. Não no sentido só de atirar, no sentido de... né? Isso é muito legal. Sim. Então, esse conceito chama-se gamificação. Eu li uma reportagem sobre um game, que acho que talvez ele também... eu queria saber se ele é encaixado nesse conceito de gamificação. Seria um jogo de zumbi, que você instala um aplicativo no celular e, com um fone de ouvido, ele fala que você vai fazer a sua corrida matinal. Então, você faz uma corrida com esse game ligado e você correndo é como se você estivesse fugindo dos zumbis. E aí, você vai acumulando pontos, vai ganhando recompensas. É mais ou menos... seria mais ou menos uma técnica de gamificação? Perfeito. 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 O simples ato de você sair para fazer um cooper, sair para correr, para fazer um exercício, está relacionado com a saúde. Esse momento tornou-se um game. Então, tem vários momentos que estão se gamificando e tudo isso faz parte de um game maior, né? Faz parte de um game... Você transforma essa corrida cotidiana em uma ação de game, de fugir dos zumbis. Isso é gamificação. Sim, sim. E você me disse assim, aí você tem algum bônus ou ganha alguma coisa? Nesse caso, você está ganhando saúde. Você está... não tem ninguém te pagando para fazer isso. Não tem ninguém te dando um prêmio, mas o prêmio você sabe qual é, né? Sim. Tem um aplicativo super usado, popular, que é o Foursquare, que dizem que ele também tem algumas... Teria algumas técnicas de gamificação, porque ele coloca as pessoas em competição para ver quem vai ser a prefeita em um determinado lugar, que fizer mais check-ins. Também é gamificação. Opa, opa, claro. O fato de você chegar no local e fazer um check-in, meu, né? E depois ficar contando quantos check-ins você fez durante a sua trajetória, meu, isso vira um tabuleiro. Sim. Vira um jogo daqui a pouco, né? Mais uma prova de que realmente hoje todo mundo tem um pouquinho de geek, então. Sim, sim. E todo mundo é um gamer, queira ou não. Como eu disse, trata-se de uma condição pós-moderna e não uma escolha. É uma necessidade, é uma condição. A realidade está se gamificando e queira você ou não. É, realmente a gente está vivendo uma ficção científica. Dorival, eu queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. E já deixar o convite aberto para a gente falar mais de gamificação em uma outra oportunidade. Perfeito. Eu aceito. Muito obrigado. Bom, o Artefato de hoje, então, fica por aqui. E lembrando que o nosso programa também é feito com a sua participação. Envie sugestões, comentários e perguntas pelo Facebook, pelo Twitter e também acessando o nosso portal. Eu te vejo na semana que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho